Recuperando a bola, de novo dentro da área, olha só a chegada do Laranjeira, puxou para o pé direito dentro da área, bateu e fez... Gool! Gabriel Peck! Na saída de bola, ela sobrou para o Laranjeira, ele tentou bater para o gol, mas na sobra de canhota. O menino Gabriel Peck, de 20 anos, abre a contagem em São Januário, Tita. Excelente gol, bom remoto. Fez o cruzamento, a tentativa passou, quem sabe agora para o Vasco, vai pintar o gol! Gol! É de Gabriel Peck! Com o Tales Magno, ele entrou, fez o toque, a bola desviou no MT, teve o corta-luz e Gabriel Peck colocou no fundo da rede, Tita. Bolaço, boa jogada, né? O Gabriel Peck não havia... Autoriza o atro. Zeca? Não, Marquinhos Gabriel, passou pela barriga! Gol! É do Vasco! Três minutos, vem bola levantada na área, o cruzamento fechado, o desvio, o toque, o gol! Gol! Carlinhos aproveitou o desvio, e aí foi só testar sem chance para o goleiro Douglas Borges. Empata o Vasco em São Januário, Tita. Autorizado para cobrança, vem o escanteio, desvio do Tales Magno dentro da área, bateu forte! Gol! Gol! Gabriel Peck! É o terceiro gol da Joia Cruz Maltina! Gabriel Peck pegou de primeira uma pancada sem defesa para o Milton Rafael. Um para o Vasco, zero para o Macaegoli! Já estava maduro, Rob. O volume ofensivo muito grande do Vasco nesse início de jogo. O Peck sem ninguém ali em cima dele para fazer o bloqueio. Pegou bem demais da bola, olha! O Marquinhos demora a reagir, o Peck chega antes, dá uma pancada, arrasteiro. De pé esquerdo, concentrado, Marquinhos Gabriel, Gabriel bateu e fez! Gol! O do Vasco! Categoria do Marquinhos Gabriel, bateu de choque, tirando um goleiro que não vai aparecer nem na fotografia, Rony! Bateu bem o Marquinhos Gabriel. Bateu bem o Marquinhos Gabriel. Tentou e escolheu o campo muito cedo, muito rápido. E não perto da sua área. Olha o Galarza bateu, fóóóóó! Que é golaço! Gol! Gol! Galarza bateu o fóóóó! Que é golaço! Gol! Galarza bateu o fóóó! De novo de pé esquerdo, sem chance nenhuma para o Milton Rafael, ela veio, seca, seca, direto para o fundo do gol, Rolim! Ele mandou pelo alto, caiu, o Tenório infiltrou, vai para a linha de fundo, cruzou, era para Cano, chegou o Galázar! É do Vasco, Matias Galázar, camisa 19, aproveitando a grande chegada de Caio Tenório pela direita, o volante para Caio de 19 anos chegou para escorar a marcação preocupada com Cano, esqueceram do Galázar! 1 para o Vasco, 0, Madureira, segundo gol de Galázar em 4 jogos, no Cariocão 2021, Vasco na frente, Tita, Galázar, assistência de Caio Tenório, vibração para o Paraguai! E o Catacana, posição ilegal, como atrasa, Zeca! Gonassou, 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 Gonassou! Gol! Gonassou de Zeca! Na capeta, que palmada do Natal do Vasco! Que coisa linda, o chute do Zeca! Não deu para o goleiro Felipe na seta! O Vasco amplia aqui em Xerém com Zeca! Primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Galázar! Espera a passagem agora do Léo Matos, jogada com ele, Léo Matos botou dentro da área, olha só o Andrei, bateu cruzado! Gol! É do Vasco!